O rumo? Mas dessa coisa é 3d, 3D... 3D... TV praça. Um abraço. Come com isso. Vou pegar. Onde está a pendura de um futebol? É assim que joguei. Você vai nos preocupar com vambucar aqui? Não, isso... Você vai nos atacar com vambucar aqui? Você vai nos atacar, oferecer ele com a... Vamos ir. Eu falei que ia eu tirar o meu próprio caixa agora? O Nivu, Sinda! Nivu, Sinda! Eu quero agradecer a todos vocês. Eu não sei que ele está chegando Aisha Como é o comediante E eu, tem um cara que vem como o Emiere Ele é capaz de ficar um trabalho espaço para o seu trabalho Eu apenas vou ficar aqui Não me diga Mas não o Pismo é assim O que é isso? Sim Não será que a mãe A mãe não afecta Ainda cara que ele se adora. Ainda cara que ele se ameça em uma igra. Ainda cara que ele se adora. Ainda cara que ele se adora. Vocêопa para que ele fosse um tipo-se que você quer dizer, mas ele se tenha ouído merece. Você é Dr. Sabe? Dr. Sabe? Ah. Você tem quatro homens de vida, mas você pode ter cuidado com seus trabalhos? Ah. Você tem um empolgador de vida. Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 Vamos ter tudo sentido de tudo. Como se trata de uma pessoa tá atuação, você diz que você quer que você filmasse de alguém que serve. Você não quer que seja a principal. Se você não consegue. Mas a gente não quer que o atalheça de depressão é uma pessoa. Ou você nunca tem que fazer isso. Mas a gente não quer que a gente faz um telefone com sua cabeça... e se ver se pode fazer uma coisa. Se for você, se for você. TiGal, cara. Mas não é isso, é esse que eu vou dar pra dizer, Não, não é isso que eu vou dar pra dizer, como eu disse, Como vocês vão dar pra você, Beleza, Não fique assuma nada. Eu não esta a gente, Não, ela está a gente. Só ele está. O que você começa, você vai um penseir. Você vai para um trabalho. Você vai fazer um bônio. Você deveria fazer a entrevista, como você faz fazer? Eu não gosto de falar sua mãe. Eu não gosto de falar isso. Vocês podem ver se uma entrevista. Você não sabe! Eu não acho! Eu não gosto de falar muito lá. Eu não gosto de falar. Eu não gosto mais de falar de isso! Isso! Eu não gostaria de falar muito. Nos temas estão acabando de dar as uma das pessoas. Eu não acredito que nunca esteja. Mas, se a gente tem que fazer isso. Elas devem vir aqui, mas elas vão vir aqui. Foi isso aí? Za gente se posta. Eles estão postos? Postos de tudo? É, eu postei, pois é... Eu não vou pedir a ririmba! Não, eles são postos. Eles estão nazbando a ririmba! Eu não estou apaixonado! Eles estão fazendo isso aí. Eles estão fazendo isso... Eles estão fazendo isso... Eles estão fazendo isso... Senhor Jesus, O meu Deus, O meu Deus. Senhor Jesus, não entenda ele. Ele nunca vai. Ele nunca vai. Você não tem nada? Você quer que o seu povo não tenha cuidado, você nunca vai. Você não tem nada de trabalho, você te do que você faz parte. Você早ica. Olha o alvo que o alvo que tem em uma vez! Isso não é bom? Agora não é possível! Para quem Saidihon... Para quem Saidihon ele vai me derrubar... Ele estávamos no celular... Ele vai estarmos com você. Ele vai teresse... Eles não estão me derrubando... Porque ele estávamos no celular... Ele estávamos lá... Ele estávamos lá no celular... Ele estávamos lá... Simbio... Ele foi headache que a gente não saiu, o que você acha que ela não faz. Quando você vai fazer um comentário, você vai falar assim. Agora o senhor vai ver com a sua primeira história e seu crescimento, agora ele viu sua carreira noção. rispóvete o pai do filho de sua mãe. Você é Mhanzi, o pai do DJ, o gante da mãe. o chínhicsuk participando aqui earei antes então pessoalmente a padrão dizem curriculum mi Joon eu ins Excel um e eu eu A gente já viu a vida de um pouco pequeno, né? Porque não tem um problema pi perseverando, né? Ele disse que era um problema. De novo, ele disse que ele já tinha um plano. Ele disse que ele não tinha uma per fear, né? Ele disse que ele esteja e ele não precisava. Ele disse que ele disse que ele não era mais confinante. Ele disse que ele estava aqui e ele estava aqui. Ele disse que, o que ele disse que o cara ia estar aqui, ele era um pouco mais difícil. Muito bem! O que você diz? Você não estávando? Você diz que ele faz um espectáculo? Você vai dar um ponto quanto a gente olha? Sim, sim. Não vou falar isso aqui. Sim. Será que você não vai fazer isso? Você vê que o pai está fazendo o trabalho. Eu também falei que o pai está fazendo ela, porque ele ainda pensa em um banco. Eu acho que o pai está fazendo ela. Certains têm um exigido que ninguém atus a gente. Não é isso? Não pode ter um exigido que ninguém atus a gente. O quê que ela tem que ir pra fazer isso? Sim. Ok. Eu já sei. Então, o pai deve ter mais um exigido. Estou vindo de muito bem, meu pai? Você está na minha vida. Você está na minha vida. Você está na minha vida. Já que você está. Já que eu aprendi com a gente. Já que eu tenho que falar com a mulher. Se o senhor quer dizer é que o senhor quer dizer, não é um��io com você. Você é um médico. Você significa que você está a estudar com você. Você não quer dizer, você está a estudar com uma pessoa que diz, mas ela não é uma pessoa que você continua com você. E a pessoa que não se sente como ela não é um에서도ista. E a pessoa que não acha. A pessoa que não acha ele. A pessoa que não acha que você não acha em um ambiente. Resulta que você gostaria do outro filho. Tá a gente falando que é um burro que você gostaria. É um burro que você gostaria de fazer isso. A gente vai fazer isso. Não sei se é assim. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso? Você vai fazer isso. Você vai fazer isso, mas eu não sei se é que eu vou fazer isso. Não sei se é. É que a ameaça é à frente? Há mimu de São Luísa 1. Há mim. Normalmente é a Tiago igual. É vivera. Você vê que estávindo isso deconfidence. Eu não sei. Osρώ a alguém de quem faz isso novas. Vocês estão trabalhando. Eu não deixo deationalmente. Parece uma paração. Esses são os algeis que você precisava deandidá a sábado. é difícil eu gastar mal juiz nossa casa não é fácil coração o homem não morri não era só mas o homem mas quando chegaram em um mundo morro morri morri morrer 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 E assim eu soube. A shrine é o que você nos dizia. E sem Christianity... Têm tên... Têm tên... Têm tên... Têm tên... Têm tên... Não, tên tên... Você está em tên... Você está na verdade ou não? Estou bem porque eu não estou preso. Eu vou fazer uma lua que chata aqui. Como é que você gostou do nosso teste? Sempre que você gostou do nosso tempo. Como é que você gostou do nosso tempo? Sim. Os lugares estão brincando Eu digo coisas são comedias E é uma música Você está brincando Eu estou brincando Eu falo que não se trouxe Eu não sou tão feliz Eu estou brincando Você está brincando Eu não estou brincando Não, não. Há que vamos fazer? Chão, chorando de boca. Nós falamos, Nós falamos a porta. 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 Vamos pegar tudo! Eu vou pegar tudo. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?